Fala galera aqui que a gente ta falando aqui aqui pra trás e pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfoto 2017 e isso galera no último vídeo a gente conseguiu foi duas vitórias um empate e uma derrota galera no campeonato bora dar uma olhada aqui ó a gente conseguiu aqui uma vitória aqui ó no primeiro jogo foi contra aqui a equipe do Petrolina depois pegamos o Sport ali e levamos uma goleada depois empatamos aqui contra o Santa Cruz depois ganhamos aqui para o Serrano então agora vamos pegar o Nautico depois vem aqui a equipe do Central depois vem o Salgueiro e depois vem a equipe do Afogados galera só falta quatro rodadas aí para acabar o estadual então a gente vai ter que ganhar aí os quatro jogos ó porque o Santa Cruz está ali com 25 pontos e a gente está aqui com 19 então a gente precisa fazer sete pontos aqui nessa rodada então a gente precisa de duas vitórias e um empate aí para a gente assumir aqui a colocação aqui do Santa e torcer para ele perder os quatro jogos isso é isso é que eu acho difícil mas vamos que vamos a gente precisa fazer sete pontos e torcer para ele perder aí três jogos então bora tentar fazer isso aí em quatro jogos a gente tem que ganhar três jogos e torcer para ele perder três eu acho difícil a gente conseguir essa classificação aí mas vamos tentar galera vamos tentar ir faltando só quatro rodadas aí para acabar o campeonato a gente tem um desfoco aqui e na lateral não no zagueiro né a gente está precisando de um zagueiro então bora botar aqui esse Vitor Santos é botar esse Vitor Santos aqui temos deixa eu ver mais um zagueiro só tem um ele de zagueiro ali no time bora aqui fazer algumas mudanças também né galera porque a gente não vai com esse time aí bora botar aqui nesse 3-5-2 aqui vai ser fora de casa contra eles então vou jogar assim contra a equipe do Nautico Fernando, Fernando de Lazeri, Natanzinho, Luizinho Barros, Erisson, é tá tudo certo ali nosso novo contratado aqui ó Celson Borges aí que a gente contratou, João Pedro, João Paulo ali, Roberto Santos é esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe do Nautico, vou deixar o combatidor aqui, Bruno Rafael ali e também vou botar aqui pelo meio aqui ó, vamos que vamos contra eles aí e esse galera rola bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Nautico, vamos que vamos aí gente, nossa expulso nosso meu campo aqui do Ixhou e já era aqui pra gente, eu já estava dizendo já pensava que a gente não ia conseguir a vitória, pelo menos eu acho que um empate a gente não conseguia mas vitória não, e agora foi expulso aqui do nosso meu campo aqui do Ixhou então a gente vai ter que fazer uma mudança aqui no ataque galera, a gente vai ter que tirar um atacante desse aqui hein, deixa eu ver, eu vou tirar então Fernando de Lazeri ou... Nenhum tem cabeceio, o rim é esse hein, vou deixar aqui do Natanzinho aqui na frente, vou deixar de tirar aqui Fernando de Lazeri, vou botar aqui esse Cauê, vamos de pra cá, isso pra cá, pronto, é esse aí bom que vamos aí pra esse resto do jogo, acho difícil a gente conseguir uma vitória aqui o empate até que é possível né galera, mas ficou muito mais difícil, bora mudar também no ataque eu acho hein bota um jogador aqui que tenha cabeceio aqui, pronto, essa é só a substituição que a gente vai fazer 0x0 não, 1x0 ali pra eles ali, com não sei quem, enfim, é, 2x0 de Marco Antônio bora botar o nosso Marco Antônio aqui, então nas laterais, é, as três substituições que a gente tinha ó 2x0 ali pro Nautico, vai acabar o jogo, 3x0 ali, Jefferson Nen amplia, e deixa eu ver aqui o Santos da Cruz, aqui eles ganharam, não foi, ganharam ali, estão com 28 pontos, ou empataram aí, ganhamos ganharam ali para a equipe do Central, que está ali com 28 pontos, então, é galera, a gente vai ter que ganhar os 3 jogos aí, se a gente conseguir, querer a classificação, a gente não pode perder, torcer também pro Central perder os últimos 3 jogos pra ele, porque a gente vale 28 pontos se a gente ganhar os últimos 3 jogos, é, ficou muito mais impulsivo ali pra gente aí, assim vai jogar contra eles, hein galera, galera, a gente tem que ganhar pra eles aí, bora botar aquela formação que a gente jogou bem contra o Sport, ó, essa formação aí, contra o Sport, não, foi contra o Santos, que a gente conseguiu um empate lá contra eles, para ver se a gente joga bem ainda também contra eles aqui com essa formação, bom, que vamos aí, contra a equipe do Central, vou deixar pelo mesmo, não, vou deixar aqui para as laterais. E isso galera, rola, bola ali, começa, primeiro tempo ali contra a equipe do Central, é a gol da gente ali, João Pedro, 1, 0 aí por enquanto, empate, jogo ali, Robinho, bora ver aqui ó, a gente tá indo muito bem na partida, é, vou deixar o time assim, o gente vem jogando bem, bom que vamos aí, para esse segundo tempo ali, e a nossa, vira jogo, 2, 1 para eles, bora mudar, então bora mudar aqui no meu campo, a gente não tem volante, né galera, o rim é isso, a gente não tem volante, se a gente botar aqui esse improvisado aqui, ele joga bem, acho que difícil né, mas bora tentar né, bora tentar aqui ó, tem marcação, Erisson, vamos que vamos aí para essa reta final do jogo, 2 a 1 ali, vai acabar o jogo, é, perdemos aí para o Central já era, é, 2 a 1 ali para eles, a gente não consegue a vitória aí, então já era aqui para a gente, não tem mais, como a gente alcançar ali, os 4 colocados ali, que estão ali, então bora aqui em busca aqui, só dessas 2 vitórias aí, só para a gente não ser rebaixado, é, eu acho também difícil a gente chegar ali, para ser rebaixado, mas bora tentar aqui, ficar pelo menos ali em 5º colocado, bora botar aqui nosso time, bora botar uma formação diferente aqui ó, bora jogar com essa formação, bora ver se sai bem aí, contra o Salgueiro, vai ser fora de casa o jogo, vou deixar pelo, deixa eu ver, vou deixar pelas laterais, é, vou deixar assim, e isso galera, rola a bola ali, como é as primeiras vezes a gente começou bem ali, 1 a 0 ali para gente, Erisson ali, começou bem ali, bora ver aqui como é que foi, é, está um jogo totalmente equilibrado, 9 chutes contra 5, estão, a gente está jogando melhor que eles, em chutes, então deixa eu ver aqui, não tem ninguém muito cansado, então vamos que vamos aí, para esse segundo tempo, 1 a 0 ali para a gente, com um gol no nosso, nosso lateral ali, bora fazer uma mudança aqui ó, bora botar aqui, deixa eu ver, na lateral, isso aqui ó, bora botar aqui, Marco Antônio, na zaga, está para jogar, no meu campo, tira aqui esse Elson Borges, vou botar aqui Luiz Show, bora aí da suspensão, suspensão foi, da suspensão, mas aí, bom que bom hein, vai ser a reta final, 1 a 0 ali para a gente, contra o Salgueiro, foi expulso, nossa o cara entrou, acabou de entrar, já foi expulso hein, está difícil ali, todos os jogos estão jogando muito mal, ele está fazendo muita falta, vou tirar aqui esse Fernandela, não, deixa Fernandela 0, vou tirar aqui Natanzinho, vou botar aqui Lucas Rodrigues, meu Deus, botar esse Mateus para cá, vou botar aqui Lucas Rodrigues aqui, é, bom que vamos aí, para esse restante de jogo, é 1 a 0 ali, para a gente conseguir uma boa vitória aí, contra o Salgueiro, mas, a gente precisava ter ganhado outro jogo, mas não deu, vai ver, a gente fica aqui em quinto colocado, então bora tentar ganhar agora aí, para a equipe do Afogados, que é o sede colocado aí, bora botar novamente essa formação, a gente jogou bem, então bora botar novamente, entra ali Cauê, é, esse é o time, bom que vamos aí, contra a equipe do Afogados, isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra o Afogados, Eric ali ó, o Náutico ali fez gol ali, que a gente está jogando lá no nosso time do Fluminense, bora ver que a gente vem jogando bem na partida, a gente também está jogando mais a gol, então vamos para o segundo tempo, 0 a 0 ali contra a equipe do Afogados, pode ser um golzinho para a gente, está ali, não vai sair, então bora fazer uma mudança aqui ó, ataque Marco Antônio, bora botar aqui no ataque KT, Breno Sely, João Pedro, bora botar aqui esse, esse Breno Sely, ele é o que, esquerdo ou direito? Ele é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ele é esquerdo, bora botar aqui no lado Fernando Sely, e no meu campo, bora botar aqui Lucas, Lucas Rodrigues, botar aqui, é, na direita aqui, a gente vem jogando bem ali, mas vai acabar o jogo, tem um pênalti aqui para a gente, bora botar aqui, Natanzinho, bora botar aqui Natanzinho ali, tem um pênalti ali para a gente, Natanzinho na bola, coloca a bola na marca do pênalti, pico dando a bola para ser o primeiro gol, esses 100 chances para o goleiro, 1 a 0 ali para a gente, ali gol de pênalti, a torça, 0 ali novamente, agora Natanzinho novamente, bora ver aqui, a gente foi bem, a gente foi bem, mas não conseguiu a classificação aqui, nesse vídeo, se a gente tivesse ganhado com o central, a gente poderia ter conseguido a classificação, é, mas eles conseguiam a vitória ali também, não deu, então a gente termina ali com 25 pontos, o central ali termina ali com 32 pontos, bora ver quem vai ser campeão em, do campeonato pernambucano, bora ver aqui ó, bora pular aqui, bora ver, tem jogo ali, já teve jogo, então bora ver quanto aqui foi os dois jogos, o santa e náutico aí está na final para o jogo aí, o central aqui ó, ganhou, cadê o central, perdeu para o náutico, depois perdeu novamente 3 a 0, o esporte ganhou, perdeu para o santa de 2 a 1 e depois ganhou de 2 a 1 para o santa, mas o santa fez, fez gol 2 a 0 e fez 2 gols fora de casa contra o esporte, então está na final aqui, do pernambucano aí contra o náutico, bora ver que vai levar o título, primeiro jogo aqui, bora ver, não teve ainda, então bora pular aqui novamente, aqui ó, primeiro jogo do náutico ali, 2 a 0 quando o santa cruz vai tirar o jejum aí de títulos, pode ser o primeiro título aí do náutico que eu vejo na minha vida, é, o náutico é campeão aí, do campeonato pernambucano, ele fica com o título em cima do santa cruz, e aqui ó, bora jogar aqui contra o juventude, galera mais choveu aqui ó, é, vai ser pela série B galera, é, vou deixar o próximo vídeo para o vídeo não ficar muito mais grande aí, então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo que já vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilha aí na rede social galera e os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!